Vila, para a gente entender direito o que está acontecendo na Venezuela, o governo perdeu as eleições para o parlamento e agora o governo Nicolás Maduro tenta, por meio do Supremo Tribunal de lá, manobrar para caçar o mandato de pelo menos três deputados da oposição que foram eleitos. Se isso acontecer, a oposição perde a super maioria que seria capaz de convocar um referendo para a saída do presidente Nicolás Maduro. É um golpe judiciário? É um golpe, é uma tentativa de golpe, claro, porque, como diz o presidente eleito agora da Assembleia, faz parte da Constituição venezuelana o referendo ou tal, ou se o presidente renunciar e esperar que ele renuncie, é mais fácil esperar a chegada do Papai Noel hoje aqui e tal. Então, a grande questão é a convocação do referendo e aí levaria, é claro, ao final do mandato de Maduro. Então, essa questão que está sendo usada na Suprema Corte, essa discussão, é para impedir essa maioria a convocação do referendo. E isso é vital, lembre-se o seguinte, Venezuela faz parte do Mercosul e há uma cláusula do Mercosul, uma cláusula democrática. Eu quero ver qual é a posição dos outros países que fazem parte do Mercosul, especialmente nosso, do Brasil. Mas isso vai se resolver com uma crise, é uma crise política muito grave, vai aprofundar a crise na Venezuela, tudo indica, não vai se resolver, independente da questão da Suprema Corte. A situação vai aumentar a tensão e as forças armadas vão ter algum tipo de intervenção.